Fala galera, beleza? E aí galera, fazendo esse vídeo aqui Comprei o Minoxidil Certo? Começou o tratamento do Minoxidil agora aí E... Aí eu quero mostrar o passo a passo pra vocês aí Como que vai ficar O resultado que vai dar meu cabelo aí Então de princípio ontem cortei o cabelo Raspei Olha como ficou Tá vendo aí? Tem bastante falha E é isso, certo? Então aos pouquinhos Vou tentar fazer um vídeo Cada... Cada duas semanas Vamos fazer o tratamento Então eu vou tentar fazer mais ou menos um ano esse tratamento Como que... Falam que em três... De três a seis meses já dá resultado, né? Então eu vou tentar fazer um ano direto E eu tô fazendo com o Minoxidil Paint, tá? Eu olhei vários aí e tal, mas... Quando eu passei na dermatologista Ela tinha... Até me deu umas amostras de Minoxidil Paint E eu... E eu vi que deu um resultado Um mêsinho que eu fiz Tava crescendo uns cabelinhos bem aqui Onde é a minha maior falha Aí... Acabou o produto Eu não comprei mais Mas agora eu já comprei Uma embalagem com três E aí eu vou fazer... Quando acabar esses três Vou comprar mais três E vou fazendo Até um ano aí Beleza? Aí vão acompanhando aí no canal aí Não deixa de dar um like aí E se inscrever Pra fortalecer o canal aí, galera Beleza? É nóis Obrigado Ah, detalhe Vou fazer... Vou começar a passar na barba também, ó Tem umas falhas Bem falhadinha a minha barba Vou começar a passar nela aqui Pra preencher Pra dar uma preenchidinha Tentar subir ela um pouquinho mais E tirar essas falinhas aqui Beleza? Tamo junto É nóis Se inscreve no canal aí Dá uma fortalecida pra nóis Um abraço